Jéssica, está a gravar, podes começar. E num passagem genérico? Ah, tens razão. Pareces burro, tu. O Cogama da Jéssica Uma cadela surda que ouviu dizer... Olá, noite, humanos. O meu dono pediu para vocês irem ao canal do YouTube e subscrever. Acho que precisa de passar os mil subscritores para o meu programa ter mais visibilidade. E ainda tem poucos chinhos. Hoje o programa é um especial sobre cães famosos. Vocês já ouviram falar da Laika? Eu ouvi dizer que a Laika foi o primeiro animal a ir ao espaço. Foi antes do que os homens. Os homens tinham medo, os medricas, e mandaram uma cadela. Mas ela morreu passado 5 horas. Deve ter abafado no foguetão. Eu também quando morrer vou para o céu. O meu dono está sempre a dizer-me que queimatura vai para o céu. Mas eu é que vou. Sou eu que todas as semanas é que tenho que estar aqui a fazer isto. Sentada em frente ao microfone. A dizer o que ele me manda. Preferia ser enviada para o espaço. Ou ser atriz. Como a Lassie. Lembram-se da Lassie? Muita gente acha que a Lassie era uma cadela. Mas não era. Então Jéssica era um gato. Era um cão. Nos filmes fazia de cadela, mas era um cão. Não se notava a pilinha porque tinha pelo comprido e tapava. Por exemplo, o Snoopy se fosse uma cadela sabia-se. Porque ele estava sempre escarrapachado em cima do telhado da casota dele. Ouvi dizer que ele era preguiçoso, mas é mentira. Eu sei bem e ninguém me tira da cabeça que o Snoopy quando não estava a dormir era o D'Artacão. Só que estava disfarçado com aquelas roupas de moscanteiro. O amor da Julieta é o D'Artacão e ela é a predileta do seu coração. Lembram-se da música? Eu vou meter aqui um bocado. Era uma vez os três os famosos moscantreiros do pequeno D'Artacão. São os companheiros, os melhores amigos. São os três moscanteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros. Outro cão famoso que se transformava e as pessoas não sabiam que era o mesmo, é o cão do Chocapique. Ele à noite vestia uma capa e ia combater o crime. Era o Super Maxi. O gelado do Super Maxi também é leite e chocolate, como os Chocapiques. Só não vê isso quem é burro. Também havia o Rex. O Cão Polícia. E depois imitaram em Portugal. Era o Inspector Maxi. Mas era uma merda. Jéssica, não digas palavrões. Mas era uma porcaria. Estavam sempre a trocar de cão. Vocês humanos não notam porque acham que são todos iguais. Mas eu bem via que trocavam de cão em várias cenas. E os atores, os humanos, eram muito maus. Tinha que ser sempre o Maxi a resolver tudo. Ouvi dizer que também havia uma série que era um rapaz que se transformou num cão. E para voltar a ser humano, tinha que fazer 100 boas ações. Era o Eddie McDonald. Era um cão que falava. Como se os cães falassem. Aquilo era o cão filmado e depois alguém fazia a voz dele. É triste, porque assim parece que o cão diz o que pensa. Mas pode ser mentira. O meu dono é muito bonito e inteligente. Bem, caso se lembrem de mais cães famosos, escrevam nos comentários que um dia faça outro programa sobre eles. Não se esqueçam de comentar este vídeo no Instagram, no Facebook e no Youtube. E não se esqueçam também de seguir a página da Animal Life para ajudar os meus primos. Boa noite e até à próxima segunda, às 23h. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.